o salve salve rapaziada tr14 com mais um vídeo aí de mc5 no canal e rapaziada trazendo esse vídeo aqui e assim eu sei que eu tô errado né eu tô mal tempão sem trazer vídeo aí né gameplay é jogando aí né vou ranqueada né só o brabo mas eu vou agora tá trazendo um vídeo direto para mim agora no canal né porque eu tava acontecendo os problemas aí comigo aí né pessoal vida pessoal mas graças a Deus tudo deu certo né então eu tava meio que sem cabeça né tá trazendo aí vídeo no canal e rapaziada é o seguinte eu vou tá trazendo aqui né um vídeozinho é mostrando para vocês aqui que acho que muita gente não conhece esse evento né evento de graça família evento que dá VIP 3 de graça família de graça então você que é VIP 1 quer subir VIP 3 aí é de graça família só jogando sem investir nada sem vídeo caralho só jogar esse é o momento momento família esse é o momento evento aqui potencializador potenci... potenciador né potenciador esse aqui família quem não conhece ele só 18 horas né família é como é que é um que é uma assim é um evento que te dá VIP 3 de graça então família você tem 18 horas você pode estar tentando aí pegar no máximo o seu ranking é 100 acima família de 100 pra cima é aqui ó vocês podem ver ó VIP 3 ó o rango rango é rank né que aqui tá em espanhol é rank é 101 e 101 vamos botar disso pra cima entendeu aí eu vou tá assim é é indicando vocês a tá gastando os seus polios de diamante aqui né pra quem tiver bastante pode diamante é melhor que vai pegar mais rápido né comprar aqui ó é porque minha internet tá um lixo hoje né ó você compra essa 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 vantagem aqui na família eu comprei aqui 3 agora eu comprei 4 ó essa vantagem aqui ó essa vantagem aqui vai subir o seu nível de ponto família de 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 evento família entendeu então vou tá jogando aqui né pra mim tá garantindo aqui essa esses pontos de VIP que vai me ajudar bastante e como vocês viram aqui né voltou né que o é VIP no caso VIP é o VIP 5 é VIP 5 né por 3k né como vou tá pegando aqui também né família não vou tá deixando passar batido né esse evento tá muito gostoso 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 esse evento quando tiver 10k aí pega a besta tranquilo como vou pegar né essas duas partes aqui da besta né com 5k né é vai me ajudar bastante eu vou tá pegando aqui também né é o VIP 3 o VIP o VIP 5 né que é 2k de 3k de águias que eu pra você aproximando né walking 10k de águias agora com 12p 56l3 aamas e alguns bom estar outro lado de e aí assim de mim vai ficar results favorável como poupou mais conversa com lnadyouono assim ó o link ó aqui os quatro aqui como Velho durante ainda quando a Afusão Turma e sobrev fedações reais porque o doido há três conversa com o clicar do casaco tem uma escutar com que vai ser um histórico aqui né depois ele vai colocar o lado da parede e pode ficar valorável todos aqui né então só o maior profundo tendo tu não escolher a white mas eu vou tá acabando quando vocês pegando e pods vou pegar minhas 500 águias aqui na classe de batalha para não tá fazendo essa mão então é isso aí família esse é o vídeo aí né família essa é a hora família essa é a hora quem não tiver águia que quiser pegar VIP 3 essa é a hora e quem tiver aí 5k de águia família essa é a hora também o 3k entendeu essa é a hora vocês vão tá pegando 25 por até nas 3k de águia família tá de sacanagem né tá de sacanagem vocês vão tá pegando praticamente aí VIP 6 vão tá praticamente pegando VIP 6 porque VIP 5 é VIP 5 já vai atingir direto com mais é é 350 pontos né é praticamente aí VIP 6 vai ficar aí uma 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 barrinha né beirando VIP 6 beirando VIP 6 aqui né tá beirando VIP 6 ó que aí vocês vão pegar ó ó beirar VIP 6 é VIP 6 é 6 e 500 né beirar VIP 6 então é isso aí esse foi o vídeo espero que vocês tenham bastante sorte aí né na caminhada de vocês e vou tá dando uma upadinha aqui de leve né que eu não vou deixar né de perder essa 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 esses 350 pontos de VIP né nem a pau né e quando eu tiver 3k família de de águias eu vou tá trazendo outro vídeo aqui vou tá trazendo outro vídeo aqui né é comprando comprando aqui o passe de batalha de batalha mostrando pra vocês né é o modo zumbi família que eu vou tá pegando e eu vou tá e assim que eu tiver perto de desbloquear família o o a armadura lobisomem branco eu vou tá trazendo outro vídeo pra vocês valeu fechou e eu vou tá trazendo com o gameplay valeu família então é isso aí boa sorte aí pra vocês e é isso aí família valeu fui deixa eu dar uma upadinha aqui o tempo é curto né valeu família boa sorte e até o próximo vídeo